Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Energia da mesa hoje é simplesmente a energia do Pedrinho da Mata. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sexta, ao sábado, de 9h às 14h. Resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoigo.com.br. Está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas. Pessoal, preste atenção. A energia da mesa do Pedrinho da Mata, o nosso tema é Percebeu que tentar te esquecer é quase impossível. Vamos ver quem é essa pessoa que descobriu que tentar te esquecer é quase impossível. Essa pessoa percebeu que não tem como te esquecer, tá? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa, tá? É uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Então você adapte a sua situação, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de deixar seu like. Dessa forma você vai estar ajudando o nosso canal, o nosso conteúdo, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, vamos dar inicia a nossa tiragem. Opção 1, o cristal roxo. Opção 2, o cristal da cor amarela. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, você deu uma pausa no vídeo. Eu vou iniciar para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos lá, opção número 1, o cristal da cor roxa. Percebeu que tentar te esquecer é impossível, tá? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também ou do apelido dessa pessoa, tá? Bom, vamos lá para você que escolheu o cristal da cor roxa. Para você que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. Você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério, tá? Você que estava tendo algum tipo de flash... Você estava conhecendo uma pessoa. Simplesmente essa pessoa sumiu do nada, tentou te esquecer, tentou te ignorar. Ou você já conhece e nunca teve nada com essa pessoa. Tem que explicar bem porque tem gente que realmente não consegue entender. Bom, 10 de ouros. 10 de ouros fala que essa pessoa, tá? Tentou te esquecer sim. Tentou escolher uma outra pessoa ou dar oportunidade para outra pessoa. Só que essa pessoa não consegue te esquecer, tá? Esse ser humano já tem uma certa afinidade por você, já tem uma atração física e acredita muito na chance de você ser o novo amor da vida dela ou da vida dele. Essa pessoa vê em você tudo que ele ou ela queria enxergar em alguém. E você é uma pessoa completa para esse ser humano. Então essa pessoa vê em você uma grande chance de um possível relacionamento. Essa pessoa quer arriscar ter esse relacionamento com você. Essa pessoa quer continuar te conhecendo, quer dar continuidade. Ou essa pessoa que te conhece quer que essa amizade vá para um outro nível. Independente da situação, essa pessoa vê em você uma grande chance, uma grande oportunidade de um relacionamento. Um relacionamento sério, tá gente? Essa pessoa quer ficar com você, quer te conhecer melhor, mas já projeta sim um relacionamento com base, tá? Essa pessoa acredita muito em casar com você, em noivar, em namorar sério. Essa pessoa faz planos, não quer só ter momentos sexuais, nada disso. Claro que existe uma atração forte, mas esse ser humano quer dar uma continuidade maior. O nove de paus fala pra gente que essa pessoa também acredita na possibilidade de você ter algum tipo de sentimento por ele ou por ela. Essa pessoa acredita que sim, você também gosta dele ou dela ou está gostando dele ou dela. Então essa pessoa vai dar o primeiro passo, essa pessoa vai voltar a falar com você, pra quem está afastado ou afastado, ou bloqueado ou bloqueada. Essa pessoa vai voltar a te dar sinais, tá? Que quer se aproximar de você. Esse ser humano vai fazer isso por quê, gente? Porque no momento, essa pessoa acredita muito que se ele ou ela se movimentar, você vai corresponder. Você vai também acenar de uma boa forma, para que vocês possam sim ter algum tipo de momento para conversar. Então essa pessoa acredita muito nessas possibilidades, tá? É uma pessoa que hoje, hoje, acredita que possa estar preparada ou preparada para superar qualquer tipo de obstáculos que impediu vocês de ficarem em algum momento ou de darem continuidade a se conhecer. Então essa pessoa vai agir com rapidez, tá? Para poder ter algum tipo de oportunidade com você. Pra quem nunca teve nada, preste atenção. O oito de ouros fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que acredita que está no seu caminho por algum propósito. Ou acredita que você está no caminho por algum propósito. Então essa pessoa vai sim manifestar uma vontade de demonstrar para você que vai sim querer colher o melhor com você. Essa pessoa está prestando mais atenção em você. Essa pessoa acredita que o momento é para iniciar o que ele ou ela deseja. Por quê? Porque essa pessoa tem planos para vocês, tá? Essa pessoa está querendo agir. E o objetivo tão sonhado dessa pessoa é realmente ter um envolvimento com você. Isso é para quem é amigo, para quem está conhecendo alguém, para quem frequenta o mesmo lugar que alguém. Essa pessoa já te olha de uma maneira bem positiva. E sim, gente, essa pessoa vai se movimentar e vai falar para você o que ele ou ela quer, o que ele ou ela deseja. Para muitos de vocês, é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. O que é uma pessoa mais jovem no pensamento? É uma pessoa para frente, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a vida. Essa pessoa vai trazer alegria para você. Essa pessoa vai chegar até você, vai se comunicar, vai ter mensagem. Vocês vão se falar com mais frequência. E essa pessoa tem um plano, tem desejo de se declarar para você. Vai chegar e vai falar o que quer, o que deseja. É tudo o que você quer, é tudo o que você gosta. Você que está vendo esse vídeo, você gosta de pessoas que tomam iniciativa. E esse ser humano vai tomar essa iniciativa, vai te surpreender positivamente. O rei de paus fala que essa pessoa aqui está tomando coragem para tomar essa iniciativa que eu te falei. Vai demonstrar desejo sexual, vai demonstrar vontade de estar com você, vai te cativar, vai tentar te agradar. Essa pessoa aqui vai fazer as coisas fluírem entre vocês. Essa pessoa é uma pessoa que realmente está encantada ou encantada com você. E isso indica relacionamento. O relacionamento sólido, o relacionamento verdadeiro é uma pessoa que vai te fazer muito bem. Essa pessoa vai tirar alguns traumas que você teve com alguém, vai fazer você esquecer alguém do seu passado. Vai te trazer determinadas alegrias que você que está vendo esse vídeo está precisando viver. Então a espiritualidade está colocando essa pessoa na sua vida para realmente trazer para você uma movimentação na sua área amorosa. Então você que está vendo esse vídeo vai se comunicar com você, essa pessoa vai se comunicar porque não consegue te esquecer. É impossível essa pessoa te esquecer. Tentar te esquecer é quase uma... É impossível, gente. Não tem como. Essa pessoa vai te fazer um convite, vai criar uma oportunidade para vocês conversarem. Essa pessoa está buscando informações suas, essa pessoa vem conversando com alguém para saber mais de você. Essa pessoa sente ciúmes de você. Essa pessoa te observa muito. E essa pessoa vai te procurar, vai demonstrar para você que tem esse desejo de aproximação. Para muitos, vocês frequentam um lugar que essa pessoa frequenta. Para outras pessoas, essa pessoa te chamou para sair. Você estava conhecendo essa pessoa através de algum tipo de aplicativo. Teve mensagens, teve conversas. Essa pessoa do nada parou de falar com você. Mas do nada essa pessoa também vai regressar. Só que com um objetivo maior. Hoje, essa pessoa entende que esse envolvimento pode fazer muito bem para vocês dois. E por isso, essa pessoa vai sim voltar a se comunicar com você. Fechou? Coloque três vezes. Número 7 é a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida para você que está solteiro ou solteira. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa sério, já foi casada ou casado, já namorou sério, já foi noiva ou noiva, essa pessoa entende que tentar te esquecer é impossível. O 10 de ouros fala que é uma pessoa que você morou junto, já foi noiva ou noiva, já teve algum relacionamento sério. Essa pessoa, para muitos, vocês já foram casados. Essa pessoa sente saudade da família que vocês tinham ou sente saudade da conversa que vocês tinham para ter uma família. Fato é que essa pessoa vai se mexer. Por que vai se mexer? Porque essa pessoa acredita ainda que você tem sentimento por ele ou por ela. Essa pessoa não te deu valor em determinado momento, se arrepende amargamente por não ter te dado valor, não consegue seguir a vida adiante, que fica olhando para o passado, fica lembrando de você, porque tentar te esquecer é impossível. Essa pessoa vai voltar a ter uma comunicação com você, muito claramente, porque tem o desejo de tirar algum tipo de mágoa, de ofensa que cometeu com você. Vai criar uma possibilidade para vocês se acertarem, buscando muito uma reconciliação, buscando muito um momento de aproximação, para que vocês possam recomeçar a se falar e daí ver o que vocês podem colher através dessa aproximação. Essa pessoa tem a esperança, sim, de trabalhar duro, se dedicar para tentar demonstrar para você o objetivo que ele ou ela quer alcançar. Essa pessoa vem te procurando, vem de uma forma boa, não vem brigando, não vem discutindo, vem te dando determinadas razões e até se declarando, buscando um entendimento para ambas as partes, para que vocês possam, sim, se acertar e tentar reconstruir uma história que houve uma finalização, um afastamento. Essa pessoa sabe que agiu de forma incorreta com você, tem um arrependimento grande e vai demonstrar uma insatisfação pelo atual momento que vocês estão, ou seja, pela separação de vocês. Essa pessoa vem até você com um arrependimento muito grande por alguma coisa que cometeu a você, tá? E tentar te esquecer de novo. Pedrinho da Mata fala que é impossível. Essa pessoa não consegue te esquecer. Vai ter declaração, vai ter pedido de perdão, de desculpa. Rei de pausa. Rei de pausa é muito claro. Fala para a gente que essa pessoa está tomando coragem, tá? Para vir até você, para iniciar algum tipo de conversa ou reiniciar, na verdade. E vai deixar as coisas fluírem, vai vir com o propósito de reconstruir uma história com você. Não demora, tá, gente? Rapidez total aqui. Haverá uma movimentação aonde a energia está ótima para vocês se acertarem. Igor, tem 10 anos, 30 anos, não importa, gente. Essa pessoa vem até você. se você vai aceitar ou não, tá? Outra situação que eu quero falar para vocês. Gente, às vezes, a pessoa sai da nossa vida, muitas vezes para o nosso bem, outras vezes através de magia, aí você fala, ah, mas tem 5, 10 anos e você não fez nada em 10 anos? Você não lutou pelo seu amor? Tem muita gente maldosa que afasta quem a gente ama, tá? Sua felicidade incomoda muita gente. Então não espere tanto tempo para você correr atrás. Bom, independente disso, essa pessoa vem até você, vai se comunicar com você, vem aí um acerto de conta entre vocês, haverá, só procura, porque essa pessoa tem sims de você. Independente da história dele ou da história dela, se está casado, se não está, vai te procurar, porque não conseguiu te esquecer até hoje, tá? Essa pessoa te ama ainda. É o que o Pedrinho da Mata manda te dizer. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar nos comentários. Vou revelar para você as supostas letras do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Logicamente que não tem como combinar com todo mundo, tá? Mas independente da letra combinar ou não, é para você essa tiragem. Não coloque obstáculos, ok? Primeira letra do nome e sobrenome do apelido desse ser humano que não consegue te esquecer. É impossível. Primeira letra, temos a letra J. Segunda letra, a letra E. Terceira letra, a letra H. Quarta letra, temos a letra B. Quinta letra, a letra G. Sexta e última letra, a letra Q. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa que tentar te esquecer é impossível. Vamos ver também agora o recado da espiritualidade para você sobre a sua situação? Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muita gente assiste, mas infelizmente nem todo mundo tem a simplicidade de seguir a gente, de dar uma força, uma troca de energia. Bom, o universo fala para você o seguinte, fique otimista sua vida amorosa, fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos positivos trarão romance até você. Lembra o que o cigano Igor fala para vocês? Seja positivo, seja positiva. Tem gente que tem energia de ouro bugem, tem gente que vem no comentário, ai, mas nada acontece, ai, não vai acontecer nunca, sabe por quê? Você já tem um não na sua mente. Seja positivo. O universo fala para você, se você for positivo, eu vou te dar o que você quer. Se você for positivo, eu vou te dar o que você quer. Como é que você vai conseguir seu objetivo se nem você acredita nele? É questão de lógica. Entendeu? Eu sou o cigano Igor, trazendo para você conhecimento, trazendo para você recados da espiritualidade. Seja positivo, que a sua vida vai mudar. Seja positiva, que você vai conseguir seus objetivos. Isso é fato. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do meu grande amigo, o Pedrinho da Mata, na sua vida. Esse Iria é maravilhoso. Fala para mim nos comentários. Aonde? Esse vídeo está chegando aonde? Você está falando de qual cidade? Coloca para mim aí, por favor. Coloca o seu estado, seu país. Quero mandar um beijo, pessoal, de Portugal, França, Paraguai, Argentina, Japão, gente. Muita gente do Japão participando. Pessoal lá da Suécia, Paraná, Brasil, Paraná, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Fortaleza, São Paulo. Muita gente de São Paulo. Quero agradecer a todos vocês. Sem vocês, nada disso seria possível, tá? Cristal da cor amarela. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata, na sua vida. O nosso tema é, uma pessoa não consegue te esquecer. Te esquecer é impossível. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, tá bom? Lembrando a vocês que a matinagem generalizada e intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Bom, participe das minhas promoções, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, de segunda a sexta, aos sábados, até as quatorze horas, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias poderosas. Pra você, que já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado, casada, já foi noivo, noiva, já namorou sério, uma pessoa não consegue te esquecer. Te esquecer é impossível, tá? Dama de copas. Essa pessoa que não consegue te esquecer, simplesmente, é um ser humano que vai vir demonstrando sentimentos, tá? Presta atenção, energia da mesa é do Pedrinho da Mata. Só que a mãe Ansan está dizendo aqui no meu ouvido o seguinte, eu escuto a espiritualidade, queira você ou não, a mãe Ansan está falando que vai fazer justiça na vida de alguém aí. Que é filho de Ansan, coloque nos comentários aí. A mãe Ansan está falando para você, vou trazer nos seus pés essa pessoa. Bonto. Voltando para a tiragem. Essa pessoa volta nos seus caminhos se comunicando, dizendo que tem muitos sentimentos por você, tá? Está sentindo a sua falta, vai te pedir perdão, vai demonstrar uma paixão, tá? Prepare-se, essa pessoa vem nos seus pés. Vocês vão iniciar uma conversa séria, honesta, verdadeira. Haverá pedido de perdão, de desculpas, se a pessoa vai vir rastejando nos seus pés, tá? O nove de pausa é muito claro, fala para você o seguinte, essa pessoa acredita ainda que vocês possam ficar juntos. Essa pessoa vem pedindo perdão pelas mágoas, pelos erros que cometeu com você. Aqui houve erro, a espiritualidade fazendo justiça, cinco de paus fala, essa pessoa vem escolhendo uma direção, vem no sacrifício, vem porque a vida ficou totalmente ruim, fez com você, foi cobrada ou foi cobrada. Volta nos seus pés, tá? Vem uma vitória por rendição, a espiritualidade trazendo esse ser humano nos seus pés. Salve a espiritualidade, gente. tudo deu errado. Ah, Igor, ele está casado, ele está casado. Vai acabar o casamento dele ou dela. Volta nos seus pés. Pedrinho da Mata, gente, criança não mente. Saiu também a energia da mãe Ansan. Faz assim, mãe Ansan, tempo. A mãe Ansan, gente, muda tudo no estalar de dedo. Essa pessoa vem nos seus pés, tá? Vem nos seus pés, te esquecer é impossível. O recado aqui é forte, é reto. Volta nos seus pés, te pedindo perdão. A vida dessa pessoa virou de cabeça para baixo, tá? Brigas, discussões, nada está dando certo na vida desse ser humano. Volta te pedindo perdão. Vem nos seus pés, te ofertando amor, se comunicando. na verdade vai vir parecendo um anjo, vai vir te botando no pedestal, tá? Essa pessoa vem aqui demonstrando paixão, demonstrando desejo, vai te contar que ficar afastado de você ou afastada foi muito ruim, é muito difícil. Essa pessoa vai te falar e não vai estar mentindo, tá? O fato de estar longe de você está sendo difícil para esse ser humano de verdade. Você vai ter a prova viva disso. Num curto prazo de tempo. É o que o Pedrinho da Mata manda te dizer. Gente, se você acredita no Ere, Pedrinho da Mata, coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar aí nos comentários. Eu aceito, eu acredito. Concretiza a mensagem, concretiza o que a espiritualidade está dizendo. Se você acredita na mãe e a Sam, coloque, eu acredito na senhora e na Sam. Muito forte, gente. Não tem nem ninguém que falar aqui. Bom, agora para vocês que estão conhecendo uma pessoa ou já conhece, mas nunca tiveram um relacionamento sério. Essa pessoa não consegue te esquecer. Essa pessoa não tira você da mente. Está encantado ou encantada. Vai se declarar para você. Vêm novidades. Pedrinho da Mata fala para você. Essa pessoa está encantado ou encantada com você. Vêm novidades. Após uma conversa que vocês vão ter, eu vejo vocês iniciando um relacionamento. é um relacionamento que vai ser iniciado com muita intensidade, com muita honestidade. Aqui tem uma ambição, tem desejo, tem toda uma clareza. É como se vocês dois se conhecessem há muito tempo. Vocês têm uma energia muito forte. Ah, Igor, acabei de conhecer, mas você vai sentir que você já tem uma afinidade com essa pessoa de outras vidas. vem aí paixão, desejos, vem aí momentos de completude. Você vai sentir que você é meu amigo ou minha amiga e está no caminho certo. Essa pessoa vai te fazer um bem que vai tirar toda aquela dificuldade, toda aquela visão errada que você tinha do amor. Porque muitas pessoas escolheram esse montinho estão desacreditadas do amor, não conseguem confiar em ninguém, não dá certo com ninguém. Essa pessoa vem para tirar essa visão da sua vida. Essa pessoa vem para te colocar no eixo, vem para demonstrar para você que você que está vendo esse vídeo pode e vai ser feliz. Sua vida amorosa vai ter uma prosperidade muito grande. Essa pessoa é seu novo amor. Essa pessoa vem com uma energia de novo amor, energia de prosperidade, energia de amizade. Por isso que essa pessoa não consegue te esquecer. E você também que está vendo esse vídeo não consegue esquecer essa pessoa. A espiritualidade fala que é uma pessoa que chega na sua vida trazendo o racional, trazendo aquela energia de honestidade, aquela energia de comunicação. Porque não é só um relacionamento. Vai ser iniciada uma amizade ou já está sendo iniciada essa amizade. É um amor amigo, aquela pessoa que você pode contar para todas as horas. Contar como amor, contar como amigo, contar como um auxílio, na verdade. E a dama de paus, para completar essa tiragem linda, vem falando para você que essa pessoa vai realmente demonstrar para você que você é uma pessoa especial. Essa pessoa chega com leveza, essa pessoa chega com alegria, essa pessoa não vai medir esforços para concretizar os seus sonhos. Sabe aqueles desejos, sabe aquilo que você queria? Uma pessoa que te agradasse, uma pessoa que te demonstrasse satisfação por estar ao seu lado? É essa pessoa. essa pessoa vai se dedicar a você e demonstrar para você que você é uma pessoa maravilhosa. Então essa pessoa está trazendo um encanto para a sua vida que há muito tempo você não tinha. Essa pessoa chega com o objetivo de fazer a diferença e vai sim fazer a diferença. Essa pessoa chega trazendo para você a energia do amor. Muitos de vocês já conhecem esse ser humano, vocês têm uma amizade, mas nunca ouvi nada. Outros já dão uma ficadinha. Outros estão conhecendo essa pessoa. Mas do nada essa pessoa se afastou, do nada essa pessoa é muito parada, é muito parada. Agora você vai ver essa pessoa demonstrando realmente porque ela está na sua vida. Eu, se eu fosse você, agradeceria agora ao Pedrinho da Mata, colocaria três vezes o número sete, a palavra ativar e colocaria eu aceito esse novo amor, eu aceito essa pessoa na minha vida. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando, mesmo que não combine com você, não quer dizer que não seja essa tiragem não seja para você. São muitas energias. Por isso que eu ofereço a promoção das cinco perguntas, tá? São cinco perguntas respondidas no mesmo dia. WhatsApp, você já sabe, é o 2198 655 6776. Compartilhe nosso vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. A letra é O. A segunda letra temos a letra A. Lembrando que é do nome, do sobrenome e do apelido. Terceira letra temos a letra C. Quarta letra temos a letra B. A quinta letra é a letra L. Pessoal, não é a sua letra, é a letra da pessoa, tá? Tem gente que coloca nos comentários não saiu a minha letra, não é a sua letra, é a letra da pessoa. Ok? Sexta e última letra, a letra M. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que tentar te esquecer é impossível. Agora vamos para o recado do universo. O que será que a espiritualidade quer dizer para o seu momento? Aqui, tiragem completinha com o cigano Igor. Quem está gostando, compartilhe o vídeo. Bom, preste atenção no recado do universo para você. o relacionamento com essa pessoa que você já conhece ou está conhecendo é um relacionamento de vidas passadas. Vocês se conheceram antes. Você entendeu o que o cigano falou? Essa ligação de vocês é uma ligação forte. Por isso que você não tira a pessoa da mente nem a pessoa tira a mente de você. se você aceita o que foi falado aqui coloque nos comentários gratidão, gratidão, gratidão. Seja positivo, seja positiva que a sua vida vai melhorar. Isso eu te garanto. Beijo no coração até amanhã no nosso próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal. Um beijo.